Então galera, começa mais um vídeo aqui do canal Itapajé Selvagem Olha uma veltinha ali, está ali umas galinhazinhas também Vou mostrar aqui para vocês, a gente está fazendo cerca aqui Aqui em cima para deixar tudo cercadinho para as galinhas não saírem mais Lá de fora a gente não tem perigo de nenhum bicho comer elas Beleza? Está aí um galinhazal aí Bora ali agora no No roçado do cowboy Lá em cima ali, olha se a gente tem alguma Algum bicho lá É não Rotin? Sim É sim A paisagem ali em cima ali galera Montanhas Isso aí é o Aquele passarinho que é o negócio desse que lavava a lavandeira Lavava a roupa de Cristo Está aí galera, o passarinhozinho aí Aqui é dentro de casa mesmo Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora ali em cima ali para ver se a gente Pedra de zona do frade ali, olha Dá um zoom na ela para vocês verem Tem um zoom maior, um zoom maior Celular agora aqui é de qualidade Comprei um celular aqui Passar o resto da gente pagando Passar o resto da gente pagando Passar o resto da gente pagando não Passar o resto da gente Vai na frente aí Vai na frente aí Vai na frente aí Mutoca aqui é outra coisa não Mas Mutoca tem muito Corboletazinha aí Bora, bora, bora Vai matando as Mutoca aí Ixi, o marido não está se cagando todinho Mas daqui a pouco nós chegamos lá Mutoca é demais mesmo Mutoca é demais mesmo Mutoca é demais mesmo, amigo Mutoca é demais mesmo Tem chuva ali, viu, negado Abra aí, mano Vamos olhar a roça do cabaligeirinho aqui Vou voltar, vou voltar, bora Tem chuva indo já, mano A prova d'água? Oi? Prova d'água? É, prova d'água É, prova d'água Vamos voltar, bora Tem nada não Fecha aí, fecha Tchau, tchau Tchau, tchau É, galera, a gente tentou ir ali no... Não, não, não Ainda não Mutoca é demais Mutoca é demais Mutoca é demais, começou a chover Começou a chover, ó É isso aí, vamos encerrar o vídeo aqui, né? O que é que tu diz aí pra galera aí? De nada não De nada não De nada não? É isso aí, galera, valeu Até o próximo vídeo Não se esqueça aí de se inscrever no canal E deixar um like aí, valeu? Tchau